Bom dia! Tudo bem com você? Deus tem feito grandes coisas por nós, por isso nós estamos aqui. O Senhor nosso Deus tem nos sustentado manhã após manhã, segurado em nossas mãos e nos mostrado o caminho certo a seguir. Esse é o Deus que eu apresento para você aqui todos os dias na palavra do dia. O Deus que cura, que salva, que liberta, que levanta o pobre necessitado do pó. O Deus que ajuda o desvalido e que assenta humilhado em lugar de príncipe. Eu quero dizer para você essa manhã, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível àquele que deposita a sua fé no Senhor. Quem você é em Cristo, você pode ser muito mais do que você pensa, pede, imagina. Acredite, Deus tem um grande propósito para você. O Senhor tem te chamado para algo que a sua mente nunca conseguiu pensar. E você precisa começar a acreditar que tem potencial para isso. Creia, muito além do que você pensa ou pede, são as conquistas que Deus tem para a tua vida. Não desista, continua firme, continua crendo, tudo já deu certo. Hoje é quinta-feira, 22 de setembro de 2022. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Você não pode perder. Domingo, a partir das nove horas da manhã. Um grande culto de ato profético. Quer orar comigo? Quer subir ao monte comigo? Quer ser consagrado por mim? Então é nesse domingo, nove da manhã, no Embu das Artes, Monte da Luz. O endereço está aqui embaixo do vídeo no YouTube e no meu Instagram. Gente, você não pode ficar de fora. Eu vou ungir todas as pessoas que chegarem ali. Seu documento, peça de roupa, tudo que você levar. Esse culto, que acontece duas vezes por ano, vai acontecer nesse domingo e eu espero você. Vou queimar os pedidos ali, profetizar sobre você, tocar o chupá, consagrar os votos ao Senhor e eu creio no teu milagre. Uma grande equipe de pastores vai estar comigo orando pela sua vida. A palavra do dia hoje, Salmos 43, diz assim, Faz-me justiça, ó Deus, e pleteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me tens visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. E com arpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, eu meu Deus. Oração para que seja restituída aos privilégios do santuário. Sabe, muitas vezes nós perdemos privilégios. Nós entramos na presença do Senhor pedindo, Senhor me ajuda. Senhor, institui a minha vida. Senhor, abre a porta fechada. Parece que a nossa alma está agoniada. Parece que a gente está estressado. A gente fica sem dormir. A gente fica cansado, irritado. Falta força para orar. Falta vontade de cantar. Mas aí a gente levanta as mãos para os céus e fecha os olhos. E lembra de tudo que Deus tem feito para a nossa vida. E eu quero te dizer essa manhã aqui em nome de Jesus. Deus, Ele olha para você nesse dia. E Ele me manda te dizer, estou preparando algo extraordinário para você. Eu sei que durante muito tempo você já sofreu. E já chorou. E se desesperou. Mas agora eu te digo, não temas porque eu te ajudo. Não temas porque eu te sustento. Não temas porque nesse dia eu vou adiante de ti. Eu estou abrindo as portas que estavam fechadas. Eu estou soprando o vento ao teu favor. Um vento favorecedor. O vento contrário já foi, filho. Sabe, o vento contrário, ele passou devastando tudo que era do teu adversário. Não ficou nem folha. Mas o meu vento impetuoso, o meu vento que apazigua, que traz de volta aquilo que é teu, está soprando dos quatro cantos da terra a essa hora. E o vento que eu ordeno está trazendo tudo para você. Tudo que é teu por direito. Esse vento chamado vento do espírito está trazendo do norte, do sul, do leste, do oeste, tudo que te pertence e que em algum momento foi levado para longe. Eu conheço a tua dor, diz o Senhor. Eu sei as tuas limitações e quantas vezes você se sente cansado. Mas eu te digo agora, refringera a tua alma. Alegra o teu coração. Eu, Senhor, não tenho me esquecido de ti. Quantas vezes você deita sua cabeça no travesseiro e diz, porque Deus me abandonou. Como podes tu falar isso? Te amo, filho. Te amo e tenho cuidado da tua vida. Todas as providências que você me pede, eu tenho trabalhado por elas. No meu tempo, porque te conheço, tenho colocado tudo nas tuas mãos. Não temas, porque eu te ajudo. Eis que envergonhados e cobertos de vexame, serão todos que pelejam contra ti. Eles sempre vão pelejar, mas eles jamais vão prevalecer. No verso de número 1, o salmista diz assim, Faz-me justiça, ó Deus. Repleteia a minha causa contra a gente ímpia. Assim diz o Senhor pra você essa manhã. Eu estou lutando por você. Os ímpios não vão te vencer, não vão te envergonhar, não vão te derrotar, porque eu coloco a minha luz sobre a tua vida. Se eu sou a tua fortaleza, descansa o teu coração. Confia em mim, diz o Senhor. O salmista diz, envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte, nos teus tabernáculos. Assim diz o Senhor pra mim e pra você. A minha luz irradia hoje a tua mente, teu coração, teus pés, tua alma, tuas mãos e tudo que a enche. E a minha luz te transborda de alegria, de felicidade, de graça, de misericórdia, de perdão. Então, você vai vencer todos os obstáculos. Não há nada impossível para mim, diz o Senhor. Não há nada difícil que eu não possa fazer. Então, nesse dia, levanta as suas mãos para os céus e declara comigo. Eu tomo posse da proteção de Deus sobre a minha vida. Ah, Senhor, nesse dia, peleja contra aqueles que pelejam contra mim. Abre as comportas celestiais sobre a minha vida, Senhor, e me garanta vitória. Você está preparado para receber vitória? Deus está quebrando cadeias nessa hora. Deus fecha a sepultura. Deus fecha a boca do ímpio. Deus paralisa o acusador. Deus te dá livramento e o Senhor te prospera na terra dos viventes. O salmista diz, no verso 4, Sabe, Senhor, me socorre. Faz por mim o que eu não posso fazer. E eu irei no teu altar, Senhor, e eu pelejarei, Senhor. E eu te alegrarei. E eu te tocarei com arco a Deus meu. Então, se prepare. Eu gostaria que você fizesse um voto com o Senhor agora. Essa manhã, esse dia, você vai fazer um voto. E você vai dizer, Senhor, o meu voto é de adoração. O meu voto é de amor. O meu voto é de compromisso. Senhor, e eu me comprometo a estar no teu altar, adorando o teu nome. Enquanto eu ministro essa palavra, eu ouço o vento de Deus adentrar do reino espiritual para o natural. O Senhor faz grandes coisas por você. O salmista diz, Por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Espera em Deus. Eu ainda o louvarei. Vamos embora fazer nosso ato profético do dia. Levanta sua mão e declara comigo. Minha alma, espera em Deus. Minha alma, espera em Deus. Coloca a mão no coração e diga. Minha alma, espera no meu Deus. Eu ainda o louvarei. Eu não sei se é hoje. Eu não sei se é amanhã. Eu não sei se é daqui a um dia, daqui a um ano. Mas eu sei. Eu ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face. E o meu Deus. O Senhor, essa manhã, estende a mão forte e poderosa dele sobre a sua vida. Deus vai quebrar esse cativeiro. Deus vai escancar todas as portas que você precisa. E eu sei. Grandes coisas fará o Senhor por você. Eu quero orar pela tua vida. Pai Celestial. Eu apresento nessa hora, em nome de Jesus, todas as pessoas que oram comigo. Eu apresento todos os corajosos, Pai, que fizeram um voto com o Senhor nesse dia. E eu quero apresentar os votos a ti. Eu peço em nome de Jesus. Honre a fé do teu povo. Pai, em nome de Jesus, que cada pedido de oração é enviado para o nosso e-mail. Aqueles que forem do teu agrado, da tua vontade, que o Senhor venha concretizar, realizar, atender, Senhor. Deus, em nome de Jesus, move os céus. Quebra o arco, despedaça a lança, liberta corações, liberta a alma libertamente. Abençoa os teus filhos. E cada um que chegar domingo, nove da manhã, naquele monte, Senhor, ele vai ali pela fé. Eu já quero declarar a resposta do pedido de oração. O voto recebido, o milagre alcançado. E quando eu ungilo com o olho, Senhor, se houver enfermidade, o processo de libertação, que seja feito imediatamente para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Para você que quer participar da campanha, através do seu voto, oferta, ou ser um dizimista mensalmente, nós estamos com o projeto social de levar as crianças do Rio Grande do Norte lá para uma grande obra social. Estamos ajudando nesse projeto. E nós também temos a doação de cesta básica desse mês. Você pode enviar a sua contribuição ou a sua doação para a agência 0108 do Banco Santander, Conta Corrente 13, 007019, disto 4, CNPJ e PIX 40358-687-1000, ao contrário, 56. Não esquece de levar a foto, o documento, tudo o que você quiser levar, domingo, nove da manhã. E eu vou dar algo especial para você que chegar ali, finalizar o ano aí, com a porta aberta e entrar em 2023, declarando, o Senhor vive e Ele escancarou as portas para mim. Agora hoje eu vou convidar você para cantar, sabe o que é comigo? Enche este lugar. Peça para Deus encher sua vida, sua casa, sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Amor, Deus adorado, Senhor.